Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui ainda continuando com os apliques, tá? Só que isso aqui de forma diferente. Mas já quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar seu like. E aproveita e me sigam também no Instagram. E seja membro do canal, porque você como membro do canal, você vai ter direito a assistir um curso de costura criativa para iniciante. Mas isso não significa, por ser para iniciante, que você também que já iniciou possa entrar para tirar suas dúvidas e melhorar, né? Então aqui embaixo tem escrito seja membro. Clica em seja membro e você vai fazer seu pagamento. É apenas R$7,99 por mês e você cancela a hora que você quiser. Mesmo você, que muita gente vem falando, Lu, tô com cartão com problema, eu não tenho como fazer agora, faça depois, porque as aulas vão ficar todas gravadas no clube dos canais. E você pode assistir a hora que você entrar, tá bom? Você não vai perder nada. Então vamos lá. Eu estou aqui com esse pano de prato. Esse pano de prato já fiz a bainha. Ele tem 45 de largura por 70 de altura. Eu vou aqui encontrar o meio e já deixar marcadinho. Deixa eu só pegar aqui minhas... Vou deixar marcadinho aqui, gente. Pronto. Olha, eu fiz toda a bainha, inclusive aqui de cima já. Só deixei a da barra, né? Que é onde eu vou usar as aplicações. Olha, nesse aqui eu usei o termocolante normal. Não foi o definitivo, porque esse aqui eu preciso casear da forma que eu vou fazer. Tá? Então, já falei várias vezes, né, que eu tenho outros vídeos no canal, não com esse... com esse tipo de... de barrada que eu vou fazer aqui. Olha, isso aqui você pega no Google. Você coloca lá. É... risco de maçã. Aí você vai, a imagem vai aparecer. Na tela do teu computador, tu dá zoom e copia. É assim que eu faço. Aí, olha aqui. Você vai pegar o termocolante, que eu já tenho só esse pedacinho aqui. Coloca em cima. Olha. E vai riscando. Você tira uma parte, depois vai tirando as outras, né? Porque, por exemplo, tem que tirar as partes divididas, porque depois os tecidos... as cores dos tecidos é diferente. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Foi isso aqui que eu fiz. Olha. Tá aqui. Eu fiz em toda essa parte aí, olha. Copiei aqui o... a maçã, né? Opa, é assim. E agora... Eu posicionei no tecido, passei a ferro, posiciona no avesso do tecido. Passei bem a ferro, o ferro no algodão, tá? Aí, a gente basta agora cortar. Por cima do risco. Tá aqui. Agora vamos posicionar, gente. Agora, atenção. Porque nós vamos fazer aqui, tá? Porque tem que ter atenção. Pra ficar bem bacana. Eu estou aqui com o meio. Olha, eu vou começar posicionando essa aqui. Eu vou destacar essa película, né? Esse tipo de termocolante aqui é aquele que eu falei pra vocês. Ele já vai deixando com a colinha, né? O outro não. Joguinho de paciência aqui, viu, gente? Pra fazer, eu sempre estou falando que quem quer fazer esse trabalho tem que ter paciência. Porque se não tiver paciência, você não vai fazer. Esse aqui você já vai posicionar aqui embaixo. É olhando pro desenho e fazendo. 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 É olhando pro desenho. Gente, observem, aqui eu tô deixando bem fechadinho, porque nós vamos ter depois que fazer o caseado e cortar, tá? Então eu vou, do jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado, tá aqui as peças. Concluído, já, observem que a maçãzinha fica bem aqui na beiradinha. E outro detalhe, tem esses encontros aqui, olha, que fica por cima, né? Por quê? Porque nós vamos fazer o caseado e depois vou cortar. Então não pode ficar nem um espaço entre as peças nessa parte aqui, tá? Outro detalhe, eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço. Eu começo aqui pela maçã, eu vou usar vermelho em cima e embaixo também. Eu não vou colocar linha branca, tá? Só que eu não venho até aqui, o que que eu faço? Por isso que eu nem passo a ferroante. Eu levanto essa aqui e começo por aqui o caseado. Termino aqui, faço o acabamento. E depois é que eu baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Começo por aqui, sabe? Levanto, olha, essas peças depois que eu volto pro lugar. Ou eu posso começar aqui, ou eu posso começar aqui, que vai ficar coberto o acabamento do mesmo jeito. A parte da onde eu comecei e terminei. Tá? Mas, primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou... Olha, observem. Primeiro, eu vou começar por esses tronquinhos aqui marrom. Porque eles ficam por baixo da maçã. Faço ele todinho. Começo por aqui e termino aqui. Faço todos eles. Depois é que eu volto essa maçã. Volto essa pera. E faço esse trabalho que eu falei pra vocês. Isso aí, gente, é um acabamento que eu faço. Se vocês quiserem fazer diferente. Começar aqui. E terminar. Não tem problema. Só que eu acho que o acabamento fica melhor fazendo dessa forma que eu expliquei pra vocês, tá? Eu tô apenas falando como vocês falam pra mim, né? Que eu mostro o pulo do gato. Então, vamos pra máquina. Então, vamos lá, gente. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Vocês viram que eu comecei aqui e tô terminando exatamente aqui aonde eu vou cobrir com a pira. Agora, pra mim fazer esse acabamento, eu puxo esses fios que ficou aqui, tá? E deixo ele pra cima. Aí eu dou nó e corto. Aí eu cubro. Aí eu dou nó aqui, né, puxo o fio, volto a pera pra cá e começo depois a fazer isso aqui. Mas primeiro eu vou fazer todas as maçãs, depois eu faço essa aqui e depois as folhas, tá? Agora nós vamos pra outra. Vou começar aqui também, olha. Tá aqui a pera, vou começar aqui... nessa parte. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Gente, agora nós vamos fazer a pera, a pera, ela fica por cima, né? Aonde que vocês podem perguntar aí agora, onde que eu escondo a linha do acabamento, né? Eu vou começar por baixo, a peça, termino aqui mesmo. Aí sim, essa linha que vai ficar em cima vai ser puxada pra trás, diferente do que eu fiz aqui, que aqui nas outras eu puxei pra cima porque eu encobri. Eu vou puxar pra trás, vou dar o nozinho, fazer o nozinho e pegar uma agulha, colocar a linha e esconder por dentro dessa peça. É assim que eu faço, tá? Então vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então, agora eu vou fazer isso aqui. E aí... Essas linhas que ficar aqui, eu vou puxar aqui pra trás. E aí... E aí... Puxo essa outra também, vou dar um nó, fazer o nozinho, pegar a agulha, inserir a linha e esconder aqui por dentro. Aí eu corto, ok? E assim eu vou fazer em todas essas peças que restaram, tá? Tá? Então, ficou assim. Olha que aplicação linda que fica. É trabalhosa, tem que ter paciência, mas fica perfeita. E a forma que eu faço o acabamento, que eu falei pra vocês, atrás fica, olha, no verso, como se fosse um bordadinho. Olha como fica. Porque fica toda embutida as linhas, né? Então, pro acabamento. Pronto, fica assim. Agora, é fazer isso, gente. Por que que tem que casear? Pra você poder cortar. Agora nós vamos cortar, olha, sem cortar a linha, né? É claro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, fica assim, sabe esses fiozinhos que fica do branco? Depois eu vou fazendo isso bem direitinho e vou cortando, eu vou pegando, pego uma agulha e vou ajeitando, sabe assim? Tirando esses fiozinhos e cortando. É assim que eu faço, aí fica bem bonitinho porque não aparece essa parte branca. Então, olha, fica assim, deixa eu colocar assim, aqui ó. Trabalho concluído, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal, não esqueça de ser membro do canal, aqui abaixo tem escrito seja membro, que dia 4 começa um curso de corte e costura para iniciantes e esse curso é para membros do canal. Você vai pagar apenas R$7,99 ao mês e cancela a hora que você quiser. grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.